Música Fala aí galera, como você fica com mais um vídeo? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo do minigame muito legal Que eu tenho jogado muito, que é o Egg Wars, que é Guerra dos Ovos, algo do tipo O nome do minigame é bem legal galera, parece muito, muito mesmo com Bad Wars Que é bem parecido, esse minigame a base dele é a gente proteger o nosso ovo e destruir o ovo do time inimigo E por aí vai, a gente destruindo o ovo do time inimigo, a gente meio que elimina o time da partida E essa é a base galera do minigame, é bem parecido mesmo com Egg Wars Podem ter visto lá o sistema de drop, que temos ferro, ouro e diamante São meio que o dinheiro do jogo, então você pode comprar itens É, que nem eu comprei, comprei esses blocos aqui agora É, e eu acho que eu não fiz algo muito interessante Pronto, consertei a continha E eu estou na tentativa de chegar ao Fist galera E vamos lá que eu preciso pegar a Iron galera Olha, temos ali o meu ovo ali dentro daquela, daquela, esqueci, não sei o nome disso, esqueci Essa, Ostra, é, Ostra é o nome desse troço É Ostra, olha, temos ouro aqui né É, mas não estou a fim de gravar esse ouro E essa voz desse menino que conversou aí foi meu irmão Menino, cala a boca que eu estou gravando menino Sim galera, é, outras pessoas já ouviram também em outros minigames Mas toda vez que eu gravo É, 80% das vezes meu irmão está do lado Vendo eu jogando, meu irmão de De 3 anos E ele fica assistindo aí eu jogando e tal Então em alguns vídeos já deu pra se ouvir a voz dele falando algo em algum vídeo E é isso galera Ui, consegui Vou pegar uns Irons Eu vou tentar me equipar aqui galera Vamos lá Pegar uns Gold Old Buck Gold Aquilo é um cara de outro time, era que estava vindo ali Não, aquilo é um cara de outro time Eu tenho que sair daqui agora galera Não, senão eu vou morrer Boa Eu preciso voltar pra base galera Porque se eu morrer aqui eu perdo esses meus itens E vocês vão entender já já o que eu vou fazer com esses 5 diamantes Eu vou ativar o meu gerador de diamantes lá da minha, da minha, da minha base Eu vou ativar meu gerador de diamante E a gente vai poder desbloquear o gerador de diamante aqui na nossa ilha Então a gente não vai precisar ir pro Fist Pra pegar, pegar diamante Então vocês já vão entender também outra coisa que eu quero explicar Pera aí que eu vou Vamos lá, eu vou Ah não, é na placa que ativa ele Vou clicar aqui, bom Ele ativou, vai começar a gerar diamante aí Eu vou pegar uns Irons aqui Uns Irons não Uns Gold né Então eu estou confundindo aqui Vamos lá Aqui que é o sistema de compra galera Olha, eu posso comprar armadura Vamos lá, comprar armadurazinha aqui Pra nós Que nós é patrão Pera aí, quem é aquele neguinho que está vindo? Olha aqui, olha aqui galera, olha aqui galera Um cara querendo invadir aqui Meu Deus, vão quebrar meu ovo Nossa cara Destruíram meu ovo galera E eu vacilei Meu time vacilou A gente acabou perdendo o ovo O cara destruiu lá meu ovo O meu ovo né galera Destruíram o ovo lá do meu time Vou esperar o pessoal aqui ir lá Vai lá cara Você está equipado velho Ah galera É fim Fim da partida galera Que a gente perdeu o ovo Então Eu não respawno mais galera Caso eu morra Olha, agora eu posso voltar lá pra base Infelizmente galera Eu perdi o ovo Então se eu morrer aqui Eu não vou renascer Ai que droga galera Eu vacilei Eu pensei que era um amigo Que estava vindo ali galera Poxa Vacilei feio aqui agora No minigame Deixa eu pegar aqui Que eu preciso me equipar galera Porque agora se eu morrer Eu já era né Se eu morrer já era Se eu morrer ferrou Então eu tenho que pegar Uns equipamentos Básicos Aqui pra mim não morrer fácil O carinha ele evoluiu Lá o gerador de ouro De ouro não De iron E vamos lá Eu preciso de uma espada Um pouco mais resistente Vamos chamar assim E preciso de comida também galera Eu vou pegar esse tipo de comida aqui mesmo Bom galera Eu sou o rosa Só tem eu E esse amigo galera Eu vou tentar dar uma equipada Aqui né Fazer algumas coisas Pra mim poder Como posso dizer Comprar aqui um peitoral de iron Eu vou tentar comprar um peitoral de iron Aqui galera Pra mim ficar mais bem protegido E pra não 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 morrer fácil né Porque agora Caraca velho Eu ainda até agora Ainda tô com raiva Que eu morri fácil Desse jeito cara Ah eu ainda cheguei a ver galera No canto da tela O cara chegando E eu pensei que era um amigo Aí que eu fui reparar A cor do nick Agora a gente tem que ficar esperto Aqui agora Pra ninguém me matar E tentar ficar junto Do amiguinho Deixa eu ver aqui O que que eu compro Bom Espada de dima É Uma picareta de dima Vai ser boa Pra mim poder quebrar o ovo Dos outros inimigos E eu preciso ver Quanto é uma espada decente Dezesseis ouros Então vamos lá Peguei aqui Deixa eu ver se tem dima ali Vou juntar umas dima aqui Pra mim Vamos aqui ver O que que eu posso comprar Vamos lá Doze diamantes Eu consigo uma espada de dima né É galera Vai ser algo meio osso hein Esse minigame Caraca Eu dei um vacilo master Né Aqui galera Tem que ficar esperto Se o cara do meu time Vai morrer Ficar de olho ali Vamos lá Ver o que que eu tenho que fazer Comprar algumas comidas Aqui galera Comprar algumas comidas Aqui Vamos lá Tem que ficar esperto Na ponte galera Também É Vou pegar os ouros Caramba galera Eu tô muito preocupado Velho Com o amiguinho O amiguinho ele destruiu Uma Droga Ele morreu galera Eu tô só na batalha Eu tô só galera Eita preula Tô muito só galera Eu me ferrei Ferrou galera Ferrou bonito agora Vou ter que me equipar master Aqui agora Quantos dimas eu consigo É galera Vou ter que pegar uma dessa Certo Vou ter que Comprar um full set De iron Cara Vou ter que ficar full iron Porque assim Porque assim Eu não vou morrer fácil Droga galera Eu peguei Oito peitoral Outro peitoral Caramba Vacilei agora Esqueci Que eu já tinha peitoral Mas eu já tô bem Bem Vou resistir bastante Porrada galera E agora eu tenho que juntar Dima Pra pegar uma espada De Dima né Preciso pegar uma botinha De De iron Caramba galera Eu tô só Galera eu já queria Que vocês deixassem Um like aí né Porque Vocês sabem Como é né O bagulho Que o bagulho Aqui é sério Mano Será que Eu tenho que Não sei Quando Como Aonde Pera aí É quanto Pra evoluir Aqui É 25 diamantes Cara Pera aí Deixa eu dar uma olhadinha Ali Bom cara Eu posso tentar Atacar o time Aqui do lado Comprar alguns blocos Aqui É galera Eu vou ter que Tentar atacar o time Oponente Aqui né Ai cara Ferrou hein Ferrou hein Vamos lá Milaixons Vamos ver O que que tem aqui Não Não Aonde Aonde Tem Tem maçã Tem maçã dourada Aqui galera Eu não lembro Tem sim Tem sim A continha Galera Nossa É muito Cara Custa muito Eu vou comprar Maçãs douradas Aqui galera Olha Tem um neguinho Vindo galera Esse cara Não tá morrendo Não Esse cara Não morre Não O cara Não morre Mano Morreu Maldito Foi lá Roubou meus drops E varou Mano Eu não entendi Qual foi A desse cara Não entendi Não entendi Tentar Tentar juntar O máximo De baguio Que eu puder Aqui galera Só quero Comprar Uma espada De dima Agora Acho que Eu já consigo Comprar Uma espada De dima Galera Vamos lá Comprei A espada De dima E vou E vou Fazer ponte Para o time Do lado Para o time Do mal Eu acho Que o carinha Que tentou Me atacar Era desse time Galera Tenho que ficar De olho Na minha ponte Vamos lá Galera Eu tenho que ficar Esperto Que agora Eles A essa altura Já da partida Muitos Já devem Ter arco Que o arco É uma coisa Bem op Aqui nesse Unigame E é comprado Com diamante E tal E Eu acho Que vai ser Meio osso Chegar ali Mas eu vou tentar Ali é o ciano O ciano Azul ciano Algo do tipo O nome dessa cor Bora lá Galera Eu vou tentar Atacar aqui Primeiro Eu vou ter que ficar Esperto lá Se não tem Do outro time Vindo aqui Caraca Mano Vamos lá Galera Vamos lá Galera Vamos tentar Subir aqui A gente tem Quatro maçons Douradas Então Vai ser Alface Galera Se não tiver Como pode se dizer Obsidian Vai ser fácil Quebrar o ovo Deles Ai cara Não sei se o ovo Deles tem obsidian Eu preciso saber Temos alguém Ali na ponte Do meu time Droga Galera O ovo deles Tem obsidian Então Bora lá Galera Eu teria que peitar Esses caras Se eu quisesse Bora lá Galera Não tá com medo Aqui Se eu conseguir Matar Eles 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 Ficar Mais Fraco Ou seja Eles Só vão Me fazer Costinha Não vão Conseguir Me atacar E saber Cadê Eles Um Tá ali Ai caraca Ai caraca Ai caraca Eles vão me derrubar Eles vão me derrubar Vão me derrubar Vão me derrubar Eu preciso esperar Minha vida Voltar Eu preciso esperar Minha vida Voltar Galera Caraca Caraca Mano Não Galera Falou Galera Eu vou ter meu outro mapa Galera E você que sabe Que é a vida Né Eu sei Sabe Que eu sou ruim Qualquer minigame Que existe Nessa farsa Dessa terra Então Deixa o like Aqui Mas vamos lá Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para mais uma vitória Né Galera Uma vitória De linda Que eu estou sonhando Já Vou tentar pegar os itens Antes do amiguinho Porque o amiguinho É rato O amiguinho É rato Né Vamos lá Vamos aqui Eu tive uma ideia Galera Tive uma ideia Que eu vou tentar seguir Vou ser imitão Mesmo Dos caras Vou tentar seguir Essa estratégia De rush Frenético Do stand up Comet Não Não tem nada A ver uma coisa Com a outra Galera Mas pera Que eu vou tentar Ruxar aqui Nos amiguinhos Se eu conseguir Encaixar os blocos Vamos lá Tentar ruxar Nos amiguinhos Dá uma ruxada Aqui Cara Eu só preciso Quebrar o ovo Do time inimigo Galera Eu só preciso Fazer isso É o que eu necessito No momento É quebrar o ovo De um time inimigo Pra ver se eu me sinto Mais feliz Algo do tipo O que eu preciso É basicamente Quebrar um ovo Do outro time Pera 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 Que eu acho Que me viram ali Me viram ali Galera Eu tô muito calado Porque quando eu tô jogando Minigame E tô me concentrando Eu fico Basicamente mudo Espera Que eu tenho Que achar o ovo Vamos lá Caraca Galera Eu não posso Por aqui Vamos lá Vai doido 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 Destruir 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 Ae cara, você é inteligente mano, você é o cara Vou voltar quebrando esse bagulho aqui galera Porque eu não quero ninguém Ninguém matando a gente aqui Brotando aqui do nada né Boa, meu timezinho ajudou Quer dizer, eu acho que não Ajudou, o que foi que ele fez? Acho que ele não fez nada não galera Ele só me deu apoio moral Agora eu tenho que pegar itens aqui suficiente pra mim Pegar blocos na verdade Pra mim ir pro outro time Ficar esperto aqui com o time oponente Vou dar uma quebrada aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pronto, beleza Baaleza, baaleza, baaleza Bom, vamos lá galera Eu preciso botar um bloco aqui E bom Vamos pro time Vamos fazer bloco aqui Cara, eu gostei dessa estratégia de rushar Quando eu trazer outros vídeos Pretendo trazer outros vídeos de Egg Wars Eu vou tentar rushar galera Nos mapas Porque eu tava meio com receio De ir rushar Eu sou um anta Eu não sei fazer parkour Cara, na verdade Eu não sei nem se a gente protegeu o nosso ovo Eu vou providenciar isso agora Proteção do nosso ovo Porque Algum cabiçudo pode vir aqui e atacar aqui o ovo E dar fail pra minha partida Então vamos pegar o item aqui Aqui, aqui, aqui Vamos subir aqui Beleza O nosso ovo tá basicamente protegido Eu tenho que ver ali qual é o preço do Obsidian Pra mim Poder Como diria Deixa eu ver aqui os blocos Eu tenho que ver o preço do Obsidian Galera Obsidian era 10 ouros Zoro, 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 zoro A gente vai precisar de ouro Ei cara, você pegou o que eu desejava Ai cara, cara Acerto pra cu Acerto pra cu E certei Bom, o neguinho tá ali Um amiguinho Amiguinho não Amiguinho é uma ova Ei Ah tá, o carinha caiu ali Não, miserável Ah, odeio esse cara, velho Odeio esse cara Odeio, odeio Devia ter subido mais, cara Agora ele vai vir aqui, cara Eu tenho que ficar esperto Eu vou esperar o amiguinho sair Ficar na butuca aqui Vigiando Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pois é, galera Eu peguei já os itens aqui Vou precisar de uma picareta Vamos lá Contagem aqui Droga Eu peguei duas, galera Joga uma ali pro amiguinho no chão Ah, não dá pra jogar a picareta pro amigo? Não dá pra jogar esse bagulho pro amigo Meu Deus Picareta miserável Picareta não é de Deus, galera Então evitem comprar 60 Brincadeira É porque eu tô acostumado a pegar os itens no shift, galera Então A gente acaba Como pode se dizer Indo no automático e pegando os itens Agora eu preciso ir no outro time ali É, meu nego Eu te vi aí, seu bosta Eita carinha Você tá muito Você tá muito bravo, hein? Você tá muito bravo, hein? Agora eu preciso saber Onde é o ovo dele, galera Eu não sei se eu pego os itens ali Beleza, galera Eu vou tentar pegar os itens aqui do fist Vamos caçar os itens aqui do fist Vamos ver se tem item aqui do fist Fist, fist Inglês e espanhol Ah, não É fist Que bosta, mano O que eu tô fazendo, galera? Me desculpe muito Por eu estar muito calado no vídeo É porque eu fico calado Quando eu tô concentrado Apesar que isso não funciona em nada Porque senão eu não tinha Dado uns feios lindos ali É, galera Não Que bosta Eu caí, galera Só tá eu E o time rosa Sim, galera Ok Só tá eu E o time rosa Vou me equipar Pra me atacar O time rosa Eu preciso localizar O time rosa Tem algo aqui Que me ajude A localizar essa cor, velho Deixa eu ver O time ali era vermelho, né No caso Sim, galera Eu preciso de Glocos E uma Picareta Uma Picaretona Supremona E é isso, galera Que eu preciso Eu acho que é basicamente isso Que eu vou precisar Pra mim atacar O outro time aqui Não Esse não é o rosa Qual é o rosa? O rosa É aquele time lá, né É o pink Mas o pink Tá ali, cara Agora que eu entendi Vou ter que atacar O pink Por lá Eu tenho que achar Uma ponte Que dê ligação Aqui, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que você não precisa Pode passar vergonha não, né Você não pode passar vergonha não, hein Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá, galera É nós que voa Nós que voa Nós que voa Nós que voa Vou subir aqui, galera Pra não ter chance De algum negro Vem acertar Vai, galera Largou, galera Eu não posso perder Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, nerd Vamos lá, galera Vamos lá, galera O ovo tá aqui, galera Eu tô frente a frente com o ovo E quebrei o ovo, galera E quebrei o ovo, galera E quebrei uma partida Caramba Galera, eu confesso pra vocês Que essa é a segunda partida Que eu ganho nesse jogo Ganhar partida nesse jogo Uma vez eu ganho uma partida E agora Essa é a segunda vez Que eu ganho uma E eu vou precisar Comprar itens aqui Pra mim poder peitar Os outros Os outros condenados, né Porque eu vou precisar Matar os outros condenados Tem cara ali Vou ter que pegar Os irons aqui Bom, galera Essa é a primeira partida Que eu ganho Sem zoeira, galera Primeira não Na verdade, segunda, né Eu tô falando Até merda Mas compensa Falar merda Na hora dessa É a emoção do momento Alegria Cara, eu tô muito feliz Que eu ganho essa partida Porque é bom Ganhar em vídeo, né Galera A gente ganhar A partida em vídeo É muito bom Que prova Que você não mente tanto Se ligue que eu falei Mente tanto, né Tá bom Eles largaram, né A base deles Pra falar a verdade E foram pra outra base E basicamente Sobrou um Do outro time E dois do meu Ai, que bosta Eu errei o Paco Que merda Que merda Eu errei o Paco Eu não acredito Mano, eu sou um lixo Pra que que eu gravo vídeo, véi Beleza Eu vou pegar esses itens aqui Que eu já tô puto da vida Vou ter que achar Onde entrar o outro carinha Ai, cara Eu odeio ficar se equipando O tempo todo, véi Eu odeio comprar item Assim Vamos lá Vamos lá, galera É a base, galera A base da vida É essa A base da cadeia alimentar É essa O maluquinho Ele já ficou espantado Ele pensou que era O cara de outro time Ele chega e ficou Ué Oh, que bosta Pegou uma picareta Ah, é Agora eu vou pegar Um pouco de comida Vamos lá Pegar comida Vamos lá Pegar comida 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 Pegar uns gold Aqui Só pra não dizer Que não tem Não peguei gold Nessa partida Vamos lá Galera, eu consegui ganhar Basicamente pegando iron Galera Não usei gold Hora nenhuma não Que eu me lembre não Agora eu preciso saber Onde tá o cara Do outro time Encontrei Eu acho Que sim Eita preula O cara quase me derrubou Ele tá se achando O bichão Ele Ele tá se achando O bichão Ele Que merda Galera Eu preciso matar Esse cara Eu preciso matar Esse cara Galera Que se eu não Matar esse cara Não vai acontecer Nada A vida vai continuar Seguindo Mais Orgulho Beleza Eu preciso De 16 gold Olha ali O cara tá ali Galera Pera aí Que eu vou tentar Pegar uns blocos Eu preciso saber Pra onde ele tá indo Beleza 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 Galera Ele tá indo Aonde eu queria Vamos aumentar Isso aqui Galera Que o maluco Vai vir atacar Vamos lá Galera Vamos lá Galera Que a gente não pode Perder esse ovo Galera A gente tem que Atrapalhar ele Galera Não Não Miserável Não Galera Não 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 Galera Não Galera Não Galera Não Galera Não Galera Não Mata Ele Mata 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 Ele Mata 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 Corre galera, corre galera, corre galera Corre que o bicho pegou Corre que o bicho pegou Não Pois é galera, e o vídeo vai ficando por aqui Então, nesse vídeo de hoje a gente vai tirar uma lição bem bonita pra nossa vida Que é nunca poupe esforços, cara Eu achei que aquele carinha, ele não ia sobreviver Aquele carinha que tentou me derrubar da ponte E acabou com o miserável Não sei se foi ele, eu acho que sim, não sei Acabou que ganhou, galera Mas Egg Wars é um minigame de verdade, galera Então, se vocês quiserem jogar o IP, vai estar aí na descrição Então é isso, eu falo, valeu E eu fui!